2021 promete um evento astronômico raro. Um asteroide gigante vai passar perto da Terra. A passagem está prevista para o dia 21 de março, por volta da 1 da tarde no horário de Brasília. O asteroide é o maior já conhecido até o momento, mas não ficará visível a olho nu. É necessário um telescópio com pelo menos 20 centímetros de diâmetro para enxergá-lo no céu. Ele deve chegar a uma distância mínima de pouco mais de 2 milhões de quilômetros do planeta. Mas não há o que temer, não se preocupe. A NASA garantiu que não há perigo de colisão com a Terra.